Deixa eu falar pra você aqui de uma outra situação que está acontecendo agora na Ásia, né? Na Ásia, a China está enfrentando um declínio populacional aceleradíssimo, que se agravou agora em 2023. Rapaz, os chineses não estão mais fazendo meninos, viu? Lá o negócio está difícil, né? E aí vai prejudicar o futuro, né? Vai prejudicar o futuro, porque essas crianças, elas precisam nascer, elas precisam crescer e precisam se desenvolver, né? E esse desenvolvimento vai depender, é claro, de uma ação do governo federal, né? Segundo dados do Escritório Nacional de Estatística da China, o país asiático experimentou um declínio populacional notável no ano passado. Em 2023, a população chinesa encerrou o ano com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Representando uma redução de 1,412, né? Pois é, este declínio ocorre desde... Ocorre num período que já aconteceu antes, lá nos anos 60, né? Com a diminuição de 2,8 milhões de pessoas. Mas agora o negócio está complicado, né? E esses dados recentes indicam que a taxa de fertilidade na China está próxima de 1,0, né? É um ponto, um ponto, que é um nível considerado ultra baixo pelos demógrafos, né? A situação demográfica é gravada pelas diversidades econômicas enfrentadas pelo país. Ao longo do ano passado, a China registrou 11,10 milhões de mortes em comparação com 10,41 milhões em 2022. Como resultado, o país perdeu sua posição de mais populoso do mundo, para a Índia. A Índia estava perdendo, agora a Índia está ganhando. E a China está nessa aí agora, né? Rapaz, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, é uma situação crítica, porque isso aí vai afetar uma série de coisas, viu? Por isso, o governo tem que tomar medidas para incentivar as famílias, incentivar as famílias. É preciso, se não, meu irmão, os velhos estão morrendo agora, né? Daqui a pouco, os novos, os que nascerem agora e são poucos, vão ficar velhos também. E como é que vai ficar o país? É uma situação deprimente, né? Periclitante.